Tô escutando ou cortando? Tô escutando, Haki! Oh, my friends, tem dois aqui, my friends! Deitei um! Gelo, 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 gelo! Ai! Deitei ele! Ai, tô sem gelo, tô sem gelo, tô sem... Nossa senhora, doido! Amassou, amassou! Só capa! Agora é nosso, tio, agora é nosso! Passou um já! Dois! Caraca! Tomei capa! Boa, boa! Deitei um! Deitei um! Ai! Veio falso! Nossa, o outro... Tá com quantos gelo, o outro ali, véi? Hum, gel infinito ele tá! Deitei um aqui! Deitei um aqui! Tá um tiro aí! Dei capa nele aí! Amando! Capa! Deitei um aqui voltando! Deitei também! Dei capa! Três da casa! Três da casa! Meu Deus, tá enxergando nada! Tá aqui, tá aqui! Tem! Metei um! Tomei, né! Boa! Boa! Boa time! Tô vindo lá... Tem aqui dentro! Puta pinturoso esse Shadow, véi! ai meu deus trafou sair a arma da mão véi ah não véi boa volta 33 salvou 2 é pra salvar não faltou 1 não tinha mais gelo não tinha mais gelo ai caraca tem costas deitei 1 2 capa deitei 1 saiu 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 aqui atrás 2 dei capa no de trás ah voltei mais um aqui aqui atrás do gelo pulou 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 ele salvou deitei pulou nossa senhora credo tem esquerda tem esquerda tem esquerda que 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 É isso! É isso! Deu! Oi, 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 oi. Quer chamar a botã de Marzinho? Porque meu sobrenome é Marzinho. Carolina Botã Marzinho. Eu não, tem um direita. Ah, dei quatro capas ali, ó. Marcado. Minha dão. Ah, não. Vai ruxar, ruxou, ruxou costas. Ah, ruxou costas. Ah... Ficou um tiro da direita. Ah, se doeu. Eita. Bora time, tamo ganhando. Deixa virar não. Quatro a três, mano. Tá batendo a fome. Tem costas, tem costas. Tem uma esquerda, tem uma esquerda. Esquerda. Oi, meu amor. Dei capa nele. Você tá... porque tá tão gordinho. Estoura o chão. Você tá igual uma vovó gordinha. Bota ele, bota. Deitei, deitei. Tem. Ah, não consigo pular. Quase tem outro. Ah, não consigo pular a janela. Deitei dois. Último carro, Tânia. Boa. Boa time, é isso aí. Ô, Tânia, aquela sala que eu te matei não valeu, né? Quem tá falando? O Sniper. Falaram que você já tem a calça gelical, né? Tem, não tem? Dá pra mim ou contiguinho, Sniper. Dá pra mim ou contiguinho, Sniper. Uhum. Essa é boa pra nós. O Sniper. A paludita é bom assim. Ô, Nen. Neném. Ô, Neném. Neném. Ó, né. Lá em cima, lá. Cadê os outros? Os outros é da costas É, você tá franqueando, hein? Não Tô sozinha, né? Olha o outro aí, pega pé, pega pézinho, pega pézinho Deitei um Quase deitei outro Vai salvar o que eu deitei Tá violando, tá violando Acabou minha bala, acabou minha bala Acabou minha bala, tô sem bala Vai do lado, do lado Misericórdia, tio Boa! Ah, deixa um tiro Sem bala de SMG Batei Boa time! Boa time! Jogamos demais! Para... Vai voltar muito! Música 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 Música